Estamos de volta, chegamos, olha nós aqui mais uma vez, é isso aí. Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem comigo aqui? Tudo bem conosco? Vamos juntos aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? E essa aula é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de nono ano. Eu sou o professor Iago Ramos, certamente você já me conhece, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, meu cabelo é preto, nesse momento visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e como sempre atrás de mim fica o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Bom, o que a gente tem para aprender nessa aula? Vai ser uma continuidade do que a gente já começou em aulas anteriores, tá bom? Então, de tudo que está ali escrito naquela parte do vamos aprender, o que é de principal, para a gente não perder o foco da aula, é que é o mesmo tema que a gente já vem estudando aí ao longo das duas aulas anteriores. Certo? Bacana? Então vamos lá, né? E vamos começar fazendo um exercício de memória, é isso aí, trazer à nossa memória algo que a gente já estudou por aqui, né? E a gente vai fazer isso com uma perguntinha na próxima tela, tá bom? E essa perguntinha, para ser respondida, você vai precisar aí do seu caderno, aquele caderno que você usa para estudar matemática, tá bom? Lápis, borracha, caneta, porque sim, tem cálculo, tem rascunhos para serem feitos. Tranquilo? Vamos lá, vamos aprender em casa? Então vamos lá, vem comigo, vamos juntos, a pergunta é a seguinte, qual par é a solução para as equações x mais y igual a 5 e 2x menos y igual a 1? Então, é o par que está na letra A, 1, 4, 1 para x, 4 para y? É o par que está no item B, 2, 3, 2 para x, 3 para y? Ou é o par que está no item C, 5, 0, 5 para x, 0 para y? Eu vou te dar um tempo e esse tempo vai ser de um minutinho, tá bom? Vamos lá! Pronto! 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 Prontinho, é isso aí. E aí, o que você encontrou como resposta correta? Vamos lá? É o que está na letra B. É isso aí para você que acertou. E eu tenho certeza que você acertou sim. Por isso, nota 10 para você é 2, 3. É 2 para X e 3 para Y. Mas, por quê? Vem cá, vamos conferir esse negócio juntos. Vamos lá? Vamos rascunhar aqui na tela. Olha só, eu vou testar cada par daquele dentro das equações. Lembre-se que um 4 é X igual a 1 e Y igual a 4. Então, eu vou jogar isso tanto na primeira equação quanto na segunda. Então, X é 1, vai ficar 1 mais Y, que é 4. 1 mais 4 é igual a 5. Beleza, funcionou. Vou ver na outra. 2 vezes 1, porque X é 1, porque X é 1, menos 4, que está sendo Y, isso tem que dar 1. Agora, acompanha comigo. 2 vezes 1, 2. 2 menos 4 dá menos 2 e tem que ser igual a 1. Então, está sendo diferente de 1. Não funcionou. Vamos ao próximo. 2, 3. X é igual a 2. Y é igual a 3. Eu vou nas equações. Onde tem X, eu boto 2. Onde tem Y, eu boto 3. Então, X mais Y fica 2 mais 3 igual a 5. 2 mais 3 é igual a 5. Na outra equação, troca X por 2, fica 2 vezes 2. Y por 3, fica menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Funcionou. Por isso que dá 2, 3. Está bom? Mas, vamos testar também o outro ali. Não tem problema. A gente vai ver por que não é. X vale 5 agora. Y vale 0. Então, X mais Y fica 5 mais 0. Igual a 5. 5 mais 0 é 5. Agora, na segunda, 2 vezes X, que é 5. 2 vezes 5. Menos Y, que é 0. Menos 0. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 0 não dá 1. É diferente de 1. Então, como resposta correta, é o par 2, 3. X igual a 2. Y igual a 3. Está bom? Lembrou? Por quê? Essa forma de fazer aqui, a gente já viu em alguma aula por aqui. Beleza? Está bom? Então, é isso aí. Mas, por base no que a gente veio fazendo aqui, com essa perguntinha que a gente trouxe, com isso que a gente acabou de relembrar, o que a gente está estudando, né? Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando, né? Sistema de equação do primeiro grau, que tem duas incógnitas. E a gente já aprendeu a resolver esses sistemas de duas formas. Uma forma é fazer por tentativas, que é essa que a gente acabou de fazer. Ficou tentando para ver qual é a correta. E tem o método da substituição que a gente fez na aula anterior. Mas, professor, eu acho que eu esqueci como é que faz a substituição. Não tem problema. Bora ver de novo? É isso aí, né? A gente vai relembrar esse método da substituição, tá bom? Para resolver sistemas de equação do primeiro grau, que tem duas incógnitas. Vamos juntos? Vem comigo, olha só. Para aplicar o método da substituição, para resolver sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, escolhe uma das equações que isola uma das incógnitas. Esse é o primeiro passo. Depois, aplica a substituição na outra equação. Vamos lá. A gente só consegue entender isso direitinho fazendo na prática, beleza? Então, aqui comigo na próxima tela, primeiro passo, isolar uma das incógnitas. Escolhe uma das equações do sistema e isola uma das incógnitas. O que é isolar uma das incógnitas? É deixar ela sozinha de um lado. Então, eu vou deixar o x ali sozinho. Eu vou isolar o x. Eu só quero que do lado esquerdo fique x. Então, aquele mais y vai sair dali e vai para o outro lado. E fica como? Fica 7, que já está lá, menos y. Porque se sai de um lado, mais y. Quando muda de lado, inverte a operação, fica menos y. Já cumprimos a primeira etapa. E agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai precisar da segunda equação. Porque nessa segunda equação, a gente vai fazer uma substituição. É por isso que o nome do método é esse. E qual substituição, professor? No que a gente isolou ali, o x, x ficou igual a 7 menos y. O que é que isso significa? Que x tem o valor, nesse momento, de 7 menos y. Então, na outra equação, eu posso substituir 7 por... Aliás, eu posso substituir x por 7 menos y. Eu tiro x e coloco 7 menos y. Então, onde tem 12 vezes x, vai ficar 12 vezes 7 menos y. Detalhe que eu não posso esquecer. Esse 7 menos y dentro dos parênteses, porque se colocar fora, dá a ideia que 12 vai multiplicar só o 7. E o x não é só o 7. O x é 7 menos y. Tá bom? E aí, o resto da equação, eu anoto ali, porque eu ainda não usei. Então, mais 8y, igual a 68. Onde tem 12 vezes 7 menos y, esse 12 fora dos parênteses, multiplica cada coisa dentro do parênteses. Tá? Então, ali a gente precisa fazer 12 vezes 7 e depois 12 vezes menos y. Isso é a propriedade da distribuição da multiplicação. Tá? 12 vezes 7, 84. 12 vezes menos y menos 12y. O resto da equação, eu copio, porque eu ainda não vou usar. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vai operar menos 12y com mais 8y. E esse 84 que não tem y, joga para o outro lado para fazer a operação com 68 que também não tem y. Tá bom? Devo 12y, tenho 8y para pagar, fico devendo 4y. Então, menos 4y. O 84, né? Quando muda de lado, inverte a operação. Aqui ele estava positivo, mudou, vai negativo. Menos 84. Então, menos 4y é 68 menos 84, que dá menos 16. Eu não quero o valor de menos y, eu quero o valor de y positivo. Então, o que é que eu faço? Eu pego toda a equação e multiplico por menos 1 com a intenção de deixar aquilo que tem y positivo. Tá bom? E aí, vai mudando o sinal de tudo. O que era negativo, fica positivo. se, né? Caso o que está do outro lado fosse positivo, iria ficar negativo. Tá bom? Então, 4y, esse 4 multiplica y, quando troca de lado, vai na divisão. Operação inversa. 16 dividido por 4y é igual a 16 dividido por 4. Então, y é igual a... 4, né? Y é igual a 4. Pronto. Achei o valor de y na equação. Qual é o próximo passo? Eu volto a fazer outra substituição. Eu pego esse valor de y e escolho uma das equações que estão ali e troco y por 4. Pode ser a primeira. Tá bom? Você pode pegar e trocar y por 4 em x mais y igual a 7. Pode ser na que o x está isolado, x igual a 7 menos y. Ou pode ser na outra, 12x mais 8y igual a 168. Você escolhe onde você quer trocar o valor desse y. Eu pego aquela que o x está isolado, porque as contas são mais fáceis. Tá bom? É só ir no yzinho, tira o y e bota 4. E como é que fica isso? Vai ficar da seguinte maneira. Tirando o y, botando 4, vai ficar 7 menos 4. Então, x é o resultado de 7 menos 4, que é quanto? Que é 3. Prontinho. resolvemos esse sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, aplicando o chamado método da substituição. Tá bom? Tranquilão? Beleza? Bom, até aqui deu para lembrar das coisas, até aqui entendeu, mas entendeu quanto. A gente sempre faz esse momento. E esse momento é importante para a gente avaliar o quanto é que a gente está entendendo das coisas. Tá bom? E a gente sempre usa esse parâmetrozinho aqui. Número 1 em vermelho para pouco, número 2 em laranja para metade, número 3 em amarelo para a maioria e número 4 em verde para bastante. E aí a gente sempre tem os 30 segundos para a gente avaliar, pensar um pouquinho o quanto a gente entendeu até aqui. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Belezinha? Então é isso aí. Show de bola. Bacana. Vamos para o segundo momento da aula que é o momento que a gente vai entrar no assunto da aula de fato. Né? E a gente vai voltar a resolver um problema que a gente já vem resolvendo esse problema ao longo dessas aulas. Só que em cada aula uma forma diferente de resolver o problema. Uma outra estratégia. Tá bom? Então, aquele mesmo probleminha que a gente já resolveu por tentativas, por substituição, tá bom? E que probleminha é esse? Tá aqui. Né? Lembra dele? Eu vou reler para você. A professora de matemática da turma de oitavo ano de uma escola levou canudos e barbante para que os alunos construíssem representações de cubos e pirâmides de base quadrada. Observe, do lado tem uma figura de uma mesa. Em cima dessa mesa tem um cubo construído com 12 canudos amarrados com os barbantes, As pontinhas. Ao lado do cubo tem uma pirâmide construída com oito canudos, uma pirâmide de base quadrada e as pontinhas amarradas ali com o barbante. Tá bom? Esse probleminha que a gente vem resolvendo, ele faz parte de um livro didático, tá bom? chamado Matemática, Realidade e Tecnologia, cujo autor é João Missouza, o nome do autor, a editora é a editora FTD e esse livro faz parte do Plano Nacional do Livro Didático do ano de 2020. Esse probleminha é um livro de oitavo ano e está na página 80. Tá bom? Bom, e aqui agora é que vem mesmo o assunto dessa aula. E nessa aula a gente vai resolver esse mesmo problema ainda com o sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas, só que agora a gente vai ver como resolve esse sistema usando o método da adição. É uma outra forma de se resolver sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá bom? Então vamos entender isso, mas é bom que você esteja aí com o seu caderno, lápis, borracha, caneta para que você faça as anotações, né? naquele momento de a gente fazer o rascunho para entender as coisas. Tá bom? Beleza. Vamos aplicar o método da adição. E para aplicar esse método também a gente tem dois passos. Tá bom? Então em primeiro lugar a gente tem que entender que ao usar a adição para se resolver esses temas de equação do primeiro grau com duas incógnitas, essa soma, né? Porque o nome é adição, então a gente vai fazer uma soma. Mas é uma soma de quê? É uma soma das equações. A gente vai somar as duas equações. Mas quando a gente somar essas duas equações, a nossa ideia é anular uma das incógnitas. E o que é que significa anular uma das incógnitas? é fazer com que uma das incógnitas desapareça. Olha só. Somar as duas equações com a intenção de fazer uma das incógnitas desaparecer. Tá bom? Às vezes a gente vai precisar usar isso que está aqui no segundo passo. Quando necessário a gente aplica a multiplicidade nas equações. Como assim? multiplicidade nas equações. Calma. Esse ponto aqui eu vou deixar para te mostrar a gente fazendo. Para a gente ver como funciona mesmo na hora do cálculo. E entender mesmo. De fato. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá? Preparado aí? Seu material em mãos? Vem aqui comigo. Olha só. Método da adição. Bom, ali em cima eu já escrevi as duas equações para ser somada. Eu vou somar. Primeiro passo é somar as equações. Só que nessa soma tem que anular. Vamos ver se quando a gente somar vai anular. Então, como é que a gente faz essa soma nas equações? O que tem x a gente soma com o que tem x. 1x mais 12x 13x. O que tem y com o que tem y. 1 y lá em cima mais 8y embaixo. 9y igual ao 7 mais o 68 que não tem letras. Dá 85. Veja que quando eu somei não desapareceu nenhuma das letras. Nenhuma das incógnitas. Tá ali. Continua o x e continua o y. Aí é que vem agora a ideia de aplicar multiplicidade. O que é isso, professor? Multiplicidade? A gente pega uma das equações faz uma multiplicação por um número de uma forma que quando eu for somar uma das letras desapareça. E de que maneira eu posso fazer isso, professor? Por exemplo, na segunda equação tem 12x. Eu só vou conseguir fazer esse x desaparecer quando eu somar se em cima for menos 12x que 12x com menos 12x era. ou eu posso pensar no y ali. Se embaixo tem 8y eu pego lá em cima e multiplico por menos 8 porque menos 8y em cima com mais 8 embaixo é zero. Eu vou pensar no x e aí eu multiplico por menos 12 mas eu multiplico toda a equação. Cada coisa que tem na equação eu multiplico por menos 12. Então vai ficar assim, x por menos 12 multiplicado por menos 12 vai ter como resultado menos 12x e as outras coisas da equação também multiplicado por menos 12. y vezes menos 12. Você não multiplica apenas aquilo que você quer fazer desaparecer. Você multiplica tudo. Então y vezes menos 12 menos 12y e também do outro lado da igualdade o 7 vezes menos 12. Então vai dar menos 84. Por que que eu fiz essa multiplicação? Por que que eu usei essa multiplicidade na equação de cima? Porque eu vou pegar a outra que eu não usei e vou colocá-la embaixo e fazer a soma. 12x mais 8y igual a 68. E aí quando eu fizer essa soma vai desaparecer uma das letras vai desaparecer a letra x. Por que professor? porque eu tenho menos 12x em cima somado com 12x embaixo. Ou seja de 12x eu tiro 12x não me sobra nada de x. Então anula a letra x. Só fico com a parte do y. Menos 12y com mais 8 devo 12 tenho 8 fico devendo 4 menos 4y menos 84 mais 68 eu devo 84 só tenho 68 fico devendo 16. e aqui a gente já sabe que isso que tem y eu preciso que ele esteja positivo porque eu quero o resultado de y e não de menos y eu multiplico tudo por menos 1. Então quando multiplica por menos 1 troca os sinais de tudo como tudo está negativo tudo fica positivo 4y igual a 16 é 4 vezes y esse 4 que multiplica vai para o outro lado na divisão fica 16 dividido por 4 y igual a 16 dividido por 4 vai ter um resultado de dividindo 16 por 4 vai ser igual a 4 então y igual a 4 a gente já tinha achado isso pelas outras duas formas de resolver olha só aí aqui agora eu uso aquela mesma ideia que eu já usei na substituição esse y igual a 4 eu troco em uma das equações ali tiro y e boto 4 faço as contas que devem ser feitas e acho o valor de x tá bom eu vou usar esse y igual a 4 na primeira então x mais y eu tiro y fica x mais 4 igual a 7 tá x é um número que mais 4 dá 7 eu pego esse mais 4 jogo para o outro lado para o x ficar sozinho então fica 7 menos 4 porque que vem para cá menos 4 que quando muda de lado inverte a operação estava mais 4 vem para cá menos 4 e 7 menos 4 a gente acha que x é igual a 3 tá bom então esse é o método da adição que você pode utilizar para resolver qualquer sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas beleza e veja que também gerou o mesmo resultado que os outros métodos que a gente já usou bacana tranquilo tranquila então é isso aí né ora de a gente avaliar né todo esse aprendizado né que a gente teve aqui nessa aula né desde o começo até agora né a gente fez ali uma uma revisãozinha usando as tentativas que é algo que a gente que a gente já tinha visto depois a gente fez uma revisãozinha com o método da substituição e agora mais pro final a gente usou o método da adição então o que é que eu deixo como sugestão você gravar um áudio e nesse áudio você comenta o que você aprendeu nessa aula você conta o que você aprendeu nessa aula duas coisas boas acontecem ao fazer isso primeiro pra gravar o áudio você vai precisar lembrar de coisas que você viu aqui e nessas lembranças você vai vendo onde você entendeu onde ficou alguma dúvida onde foi mais fácil onde é que você achou mais difícil e tudo isso né que vai acontecendo quando você vai tendo as lembranças você está fazendo uma avaliação do seu aprendizado tá e isso é muito importante e a outra coisa boa de você gravar esse áudio é que depois você pode guardar esse áudio e depois você pode ouvir esse áudio né pra lembrar do que você aprendeu sobre o tema esse tema que você viu nessa aula tá bom então é muita coisa boa que acontece aí você gravando esse áudio certo bacana então é isso aí espero que você tenha curtido a nossa aula nós aqui curtimos bastante e já estamos sim ansiosos para nos vermos na próxima aula tá bom essa daqui a gente finaliza desde já até a próxima não esquece do nosso lema a nossa regra pra aprender matemática tá bom e leva isso pra outras pessoas também tá bom matemática não é problema matemática é solução é isso aí valeu até a próxima bye bye tchau a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto